Forró, forró, moleques piragões Tocando meu forró, a nova sensação Entendo o clima, escote o patidão Tocando no Brasil, em toda a região Os Tito, Ferreira, Obelhão e Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso, agantiza a galera, é demais Mas não posso me esquecer O estado de Goiás É só forró, meu irmão Chega, João, vamos curtir Eu passei lá na baile, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o Zulinha Da pirigueta, meu sol tem olho Só o remolado Olha, olha, olha o Zulinha Eu passei lá na baile, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o Zulinha Da pirigueta, meu sol tem olho Só o remolado Olha, olha, olha o Zulinha Valeu, 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 mansada Em todo o clima, escote o meu forró Música onde sou, valeu, 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 mansada E bota pra moei Toca meu Zulinha até o dia amanhecer Valeu, 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 mansada Em todo o clima, escote o meu forró Música onde sou, valeu, 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 mansada E bota pra moei Toca meu Zulinha até o dia amanhecer Entre o meu clima, escute o batidão Tô tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando meu forró A nova sensação Entre o meu clima, escute o batidão Tô tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando meu forró A nova sensação Mato Grosso, cantiza, galera, é demais Mas não posso me esquecer O estado de Goiás É só forró, meu irmão Chega junto, vamos curtir Eu passei lá na baile, meu CD tá estourado Olha, olha, olha Os vingados, piriguetão Meu sol tem, olha só o remolado Olha, olha, olha Os vingados Eu passei lá na baile, meu CD tá estourado Olha, olha, olha Os vingados, piriguetão Meu sol tem, olha só o remolado Olha, olha, olha Os vingados, valeu Valeu, 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 moçada Em todo o paredão Tocando meu forró Nosaquei só, valeu Valeu, valeu, moçada E bota pra moei Toque meu swing até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada Em todos os varedões E toca meu forró Nosaquei só, valeu Valeu, valeu, moçada E bota pra moei Toque meu swing até o dia amanhecer Forró, forró, moleques piradões Vem, vem piradão Me liga aí O piradão chegou Pra mexer com você Mais uma jornada Como essa rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Mais uma jornada Como essa rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Agora dança, 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 dança Vem metendo a ti, emolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacou de amortidão Agora dança, 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 dança Vem metendo a ti, emolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacou de amortidão Se liga aí O piradão chegou Pra mexer com você Pra mexer com você Mais uma jornada Mais uma jornada Como essa rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Eu trouxe pra você Mais uma jornada Mais uma jornada Como essa rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Agora dança, 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 dança Vem metendo a ti, emolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacou de amortidão Agora dança, 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 dança Vem metendo a ti, emolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacou de amortidão Forró, forró Moleques piradões Sustenta o patatão, meu irmão É, é meu frego de volta Pegou o Roma e chegou Eu tô daquele jeito Curtindo tudo Tudo com a galera da rua Segura então Se os amigos não fiquem fora Cá pra dentro do Polinórdio É só chegar Porque hoje tô patão Eu tô daquele jeito Curtindo tudo Tudo com a galera da rua Segura então Se os amigos não fiquem fora Tá pra dentro do Polinórdio É só chegar Porque hoje tô com a galera da rua Frego, frego, frego Tá tudo preparado E te espera Frego, frego Eu tô fugindo meu frego Com a galera Frego, frego Tá tudo preparado E te espera Eu tô daquele jeito Eu tô daquele jeito Curtindo tudo Tudo com a galera da rua Segura então Se os amigos não fiquem fora Cá pra dentro do Polinórdio É só chegar Porque hoje tô patão Eu tô daquele jeito Curtindo tudo Tudo com a galera da rua Segura então Se os amigos não fiquem fora Cá pra dentro do Polinórdio É só chegar Porque hoje tô patão Catinha do meu lado O som já tá ligado O frego tá bombando E a galera tá chegando O uísque, Red Bull Cerveja tá brincando Tá tudo preparado Pra curtir meu frego Catinha do meu lado O som já tá ligado O frego tá bombando E a galera tá chegando O uísque, Red Bull Cerveja tá brincando Tá tudo preparado Pra curtir meu frego Frego, frego Eu tô fugindo meu frego Com a galera Frego, frego Tá tudo preparado e te espera Frevo, frevo, eu tô fugindo meu frevo com a galera Frevo, frevo, tá tudo preparado e te espera Forró, forró, moleques piradões Galera no frevo, vem gostinho piradão Não só meu irmão E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir, forró do pão Rola e nóis, aprecia o nosso som Se você quer curtir, forró do pão Rola e nóis, aprecia o nosso som E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão Estúdio Tropical News, é o nome E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada E todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão E na palada hoje tem piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ e abo o paredão Os manos e a mina tá curtindo o batidão E só o som DJ e abo o paredão Vamos mano, puxa o frevo Do piradão, sensação no momento Pipota negão Foi, aí, foi Forró, forró Moleque espiradões Nós estamos na humildade, no talento Meu padrão Demorou, mas chegou O burrego do ceguado da raiz Nós estamos na luta, na humildade, no talento E o sucesso é questão de tempo Nós estamos na luta, na humildade, no talento E o sucesso é questão de tempo Você que falou Nós não era nada Tá curtindo o meu som Dançando minha pisada Você que falou Nós não era nada Tá curtindo o meu som Dançando minha pisada E graças a Deus É sucesso total Mais um ano se passa Pirado moral E graças a Deus É sucesso total Mais um ano se passa Pirado moral Discolo geral Discolo geral A galera tá curtindo A fita tá legal Discolo geral E não tem friscura Não aguenta Sai da frente porque a parada é dura Discolo geral Discolo geral A galera tá curtindo A fita tá legal Discolo geral E não tem friscura Não aguenta Sai da frente porque a parada é dura E eu vou chamar pra cantar comigo Meu brother Meu brother é meu truta J.L. do forró Top Team Deixa com nós Deixa com nós Piratão do forró Assim Nós estamos na luta E eu vou chamar De luz é sucesso total Mais um ano se passa Pirado moral E discolo geral Discolo geral E não tem friscura E não tem friscura Não aguenta Sai da frente Que a parada é dura Eita, mais gente Valeu, piradão Forró do artista E piratão do forró Junto e misturado Tem Oh Puxa Forró Forró Moleques piradões Comecei a namorar Para tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Com o amigo na balada Eu tomando cerveja E eles bebem de cachaça Olha meu amigo Não deu certo não Melhor mexer comigo Não perco o piradão Oh meus amigos Eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Oh meus amigos Eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Oh meus amigos Eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Oh meus amigos Eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Comecei a namorar Para tentar me consertar Para tentar me consertar Para tentar me consertar Já pedi tudo pra mudar Só que deu errado Só que deu errado Deixa eu te contar Para tentar me consertar Eu voltei Eu voltei Eu tava ficando doido Eu voltei 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 Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Põe a mão no joelhinho, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Põe a mão no joelhinho, pode rebolar Então, bate palma e mexa o budinho E solta o grito e vem Bate palma e mexa o budinho E solta o grito e vem Oi, pirada do forró Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Chego em casa tapelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Sou capaz de esmantelado Quem comanda é você Olha que fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Chego em casa tapelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Sou capaz de esmantelado Quem comanda é você Olha que fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Moleque inspiradões É de escoche que eu vou É de escoche que eu vou Me camaro e nem do pão É de escoche que eu vou É de escoche que eu vou Me camaro e nem do pão Olha o partidão meu irmão É pra pipocar em todos os paredão Vem Motor envenenado faz o maior barulhão E quando acelera no meio da multidão Motor envenenado faz o maior barulhão E quando acelera no meio da multidão É confortável, meu escoche é bom demais Dei uma empurradinha, empurradinha e cai É confortável, meu escoche é bom demais Dei uma empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha, empurradinha vai Empurradinha, empurradinha pode crer que agora sai Empurradinha, empurradinha, empurradinha vai Empurradinha, empurradinha pode crer que agora sai Motor envenenado faz o maior barulhão E quando acelera no meio da multidão Motor envenenado faz o maior barulhão E quando acelera no meio da multidão É confortável, meu escorte é bom demais Dê uma empurradinha, empurradinha vai É confortável, meu escorte é bom demais Dê uma empurradinha, empurradinha vai Empurradinha, empurradinha, empurradinha vai Empurradinha, empurradinha, pode crer que agora sai Empurradinha, empurradinha, empurradinha vai Empurradinha, empurradinha, pode crer que agora sai Empurradinha, empurradinha, empurradinha vai Empurradinha, empurradinha, pode ver que agora sai Empurradinha, 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 mãe Empurradinha, empurradinha, pode crer que agora sai Ô, Tropical Music, gravando tudo ao vivo, negão Obrigado, meu irmão, pela letra Forró, forró, moleques piladões Esses da Epo, botequero, meu irmão Sustenta Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu, fugiu comigo Eu fui lá pro boteco, bebê pinga com limão E eu falava com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora com o pé lago na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo E eu vou chamar pra cantar comigo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu, fugiu comigo e cardão Eu fui lá pro boteco, bebê pinga com limão E se abafa com os amigos E se abafa com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora com aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Valeu nosso amigo, piratão do forró Um abraço hein Estúdio Tropical Music, gravando ao vivo Siga o regional Carrocha o nó Forró, forró, moleques piradões Olha a pereleca de volta meu irmão E novo batidão E novo batidão Virado em tudo forró Eita que bichinha mais sapata Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu barral Eita que bichinha mais avada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu barral Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A pereleca da vizinha tá sentada na minha vara A pereleca da vizinha tá sentada na minha vara A pereleca da vizinha tá sentada no meu pé A pereleca da vizinha tá sentada no meu pé A pereleca da vizinha tá sentada no meu pé A pereleca da vizinha tá sentada no meu pé A pereleca da vizinha tá sentada no meu pé Na pereca da vizinha mora bem perto do sul Música Eita que bichinha Eita que bichinha mais avada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais avada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A pereca da vizinha tá sentada na minha vara A pereca da vizinha tá sentada na minha vara A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé Forró, forró, moleques piradões Obrigado meu Deus, obrigado meu pai Com mais um projeto em andamento Hoje só tenho a agradecer Ao meu senhor, a você A você Hoje tenho mais uma chance Posso fazer diferente E não errar como ontem O amanhã entrei em tuas mãos Minha família, meus irmãos Dono do mundo, Deus do impossível Só contigo é possível Só contigo é possível Estúdio Tropical Mills Gravando tudo ao vivo Obrigado meu pai Obrigado meu Jesus Cristo Eu tenho uma família Hoje só tenho a agradecer Ao meu senhor, a você A você Hoje tenho mais uma chance Posso fazer diferente E não errar como ontem E não errar como ontem É possível é possível Obrigado meu pai Obrigado meu irmão Mais um projeto em andamento Do Piradão do Corró Suspeito, amalãn É nóis Forró, moleques piradões Forró, moleques piradões Música